Na Renascença, alguns compositores escreveram peças para dois grupos de instrumentos que se enfrentavam. Essa ideia de oposição resultou no concerto grosso barroco e, posteriormente, no concerto solo. Eu sou Tiago Souza e você está no Escola Musical. Na segunda metade do século XVII, os compositores passaram a ter um interesse maior no resultado do contraste entre um grupo menor de instrumentos com outro maior. E assim surgiu o concerto grosso. Nessa forma, um pequeno grupo de instrumentos, escolhidos pelo compositor, também chamado de concertino, se opõe a um grupo maior, ou seja, ao restante da orquestra, que aqui recebe o nome de Tutti. Além do concertino e do Tutti, temos também o cravo ou órgão fazendo acompanhamento, exercendo o papel do baixo contínuo. A partir do concerto grosso, surgiu o concerto solo. A diferença agora é que apenas um instrumento é o principal. Então, como vocês podem ver, aqui em cima eu tenho o meu violino principal, que vai ser o meu instrumento solista. Abaixo dele, temos o primeiro e o segundo violino. Seguindo, temos a viola, violoncelo e contrabaixo. Aqui tem somente o naipe das cordas. Aqui embaixo temos o nosso cravo, que também pode ser o órgão fazendo o baixo contínuo. Esse movimento que a gente vai escutar é o terceiro movimento da primavera do Vivaldo. A estrutura dele é chamada de ritornello. Isso significa que vão ficar se alternando as partes de Tutti e de solo. Então, percebam que quando todos os instrumentos estiverem tocando, vai ser a parte do Tutti. E quando apenas o violino principal estiver fazendo o solo dele, vai ser a parte do solo. Percebam outra coisa também, que sempre que o Tutti volta, vai estar fazendo sempre o mesmo tema. Então, a estrutura desse movimento vai ser assim. Começa com um tema, aí o solo. Aí volta para o tema, aí mais uma parte de solo. É como se fosse o verso e o refrão de uma música. Vamos lá, eu vou colocar para tocar e vocês vão entender. Vamos lá, começando o tema no Tutti. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. Amém. E aí, conseguiram perceber as diferentes sessões? Quantas vezes o tema aqui é repetido? Comenta aqui embaixo. No período clássico, o concerto grosso caiu em desuso e o seu sucessor se tornou mais elaborado, ganhando mais força ainda no período romântico. Pelo vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida e qualquer sugestão, deixa aí nos comentários. Se você curtiu, deixa teu like e se inscreve no canal. E se você está procurando um curso de música que vai te oferecer uma formação completa, o link vai estar aí na descrição. Eu sou Thiago Souza, um abraço e até o próximo vídeo.